Olá pessoal, prontos para mais um vídeo? Antes de começar a falar sobre o tema no meu vídeo agora, eu vou pedir para vocês se subscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e já deixar o seu like. E o tema hoje é as 10 coisas que me deixam irritadas. Vamos lá? Ali de fundo da minha gatinha. Bom, vamos lá. As 10 coisas que me deixam irritada. A primeira coisa que me deixam irritada são aquelas pessoas que ficam andando na nossa frente e não deixam a gente ultrapassar, mas ficam andando bem devagarinho e a gente fica atrás tentando ultrapassar e a pessoa parece que não deixa a gente ultrapassar. Então isso me deixa mesmo muito irritada quando eu estou andando na rua, quando eu estou no shopping, me deixa bastante irritada. A segunda coisa é quando eu estou a falar com uma outra pessoa e essa pessoa me interrompe, não deixa eu terminar a minha conversa, não deixa eu concluir aquilo que eu queria falar. Interrompe e começa a me falar e não dá mais abertura, não dá mais espaço para eu continuar a expor aquilo que eu estava falando, sabe? Isso me irrita muito também. E vocês? A terceira coisa que me deixa mesmo irritada também é a falta de respeito nas horas das refeições. Sim. Eu acredito sim para mim. Quando o almoço ou o jantar tiver servido, eu sou daquelas pessoas que quero que todo mundo esteja na minha casa, se sentem e se sentem e aprecio o almoço em família. Então eu gosto daquele horário específico para as pessoas sentarem e comerem junto. Não gosto, tipo, ah, depois eu como. Tipo, ah, eu vou comer ali, eu vou comer no meu quarto, isso. Não, eu gosto que todos sentem na mesa e façam as refeições juntos. Sou bastante chata para isso e isso me irrita bastante quando isso não acontece, deixa mesmo muito irritada. Eu odeio fazer refeições sozinha, então deve ser por isso também. A quarta coisa que me irrita, eu acho que deve irritar também muito, gente, é me acordar. Gente, não me acordem. Se eu estiver dormindo, seja a hora que for, não me acordem. Eu gosto de dormir e odeio ser acordada. Seja só se for, tipo, se estiver acabando o mundo, uma coisa mesmo urgente para me acordar, gente. Se não for isso, por favor, não me acorda. A quinta coisa que me deixa bastante irritada e tem a ver com a quarta também, é quando eu estou no meu quarto dormindo, quase adormecendo, acenderem a luz. Gente, isso me dá uma raiva. Eu odeio que me acendem a luz na minha cara. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Porque eu não faço. Geralmente eu pego a luz no meu telemóvel e para não ser preciso de acender a luz, eu também não tropeço no escuro. Eu odeio que acendem a luz quando estou deitada, quase pegando sono, dormindo. Porque se eu estiver dormindo, me acorda. E se eu estiver quase dormindo, com aquela sonolência, me desperta. Então, eu odeio isso. A sexta coisa, também acredito que muita gente também deve se identificar comigo. Que é toalha molhada em cima da cama. Isso mesmo me tira muito do sério, gente. Primeiro, o lugar de toalha é na casa de banho, no banheiro. Não é dentro dos quartos, não é muito menos em cima de cama e muito menos molhada, né? Então, eu não deixo toalhas molhadas em cima em lugar nenhum. Geralmente minhas toalhas vão ficar certinhas na casa de banho. E eu não suporto ver uma toalha molhada em cima de uma cama. A sétima coisa que me irrita bastante também, é quando, tipo, pego um objeto que está no lugar, e depois não voltam a pôr no mesmo lugar. Tipo, quando você vai precisar usar aquele objeto, não está mais aonde você deixou. Porque a pessoa usou e não voltou a pôr aonde tirou, entendeu? Então, você procura a casa inteira e acaba nem sabendo onde que se encontra, porque a pessoa simplesmente não teve o cuidado de colocar no mesmo lugar aonde estava o objeto. E isso me irrita bastante. A oitava coisa que me irrita, é quando as pessoas vão fazer alguma coisa pra mim, e eu vejo que é com má vontade. Isso me irrita muito. Me chateia muito mesmo. Porque quando eu faço as coisas pras pessoas, eu não faço com má vontade. Então, eu não entendo se vai fazer alguma coisa pra mim, porque tem que ser com má vontade. Tipo, vou dar um exemplo. O marido vai, pronto, resolveu fazer o jantar pra mim hoje. Se eu notar que ele está fazendo aquilo com má vontade, até o apetite eu perco. Porque eu não gosto que ninguém faça nada com má vontade pra mim. A nona coisa que me irrita é chegar na minha casa sem avisar. Se a gente tocar a campainha. Gente, isso me irrita muito, porque eu sou daquelas pessoas que... que gostam de programar visitas. Eu acho que também vocês vão se identificar com isso, né? Eu gosto de programar, porque eu posso estar, tipo, toda descabelada, toda desarrumada, ou simplesmente não querendo receber ninguém. E se a pessoa chegar na minha casa sem me avisar, eu... me irrita. Não vou falar pra pessoa, mas me irrita sim. Mas, geralmente, eu nem abro a porta. Se tocar a minha campainha. Eu ligo pra minha família. Se não for nenhuma delas, eu não abro a porta. Porque eu não estou esperando ninguém. Ninguém me ligou pra falar que vinha na minha casa. Então, nem sequer abro a porta. A décima... A décima é a última coisa que me irrita. Eu acho que... Não sei. Pessoas que sentem superior a outras pessoas. Tipo, você está sentado, assim, num... num convívio. E uma conversa ou outra pessoa se sente, sabe? Superior a todo mundo. Ou é por classe social. Ou é por... por cor de pele. Ou é por ter um cargo maior que eu tenho numa empresa. Ou... Simplesmente porque se sente superior a você. E eu odeio isso, gente. Me deixa mesmo muito, muito, muito irritada mesmo. Eu não entendo porque que pessoas se sentem superiores a outras. Se somos todos mundos iguais. Eu acho que essa superioridade não deveria existir. Não é? Esse é o meu ponto de vista. E você? O que que te deixa irritada? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler. Se vocês também se identificaram com um desses... Desses temas que me deixam irritada. Essas coisas que me deixam irritada. Também escreve, hein? Porque eu também vou estar lendo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E... Beijinhos. Ó. Até a minha gatinha. Pupi. Pupi. Tá falando pra vocês se inscreverem no meu canal. Tchau. Tchau.